Carnaval 2023, já estamos aqui na concentração da Unidos da Tijuca, estou aqui com o Milton e eu gostaria de saber qual é a expectativa para o ensaio. A expectativa é muito grande, a Tijuca vem forte para disputar o campeonato, então hoje é o início para a gente fazer um bom desfile no dia de carnaval e voltar nas campeões. Dá um spoiler, como que a harmonia vai montar? Conta mais para a gente. Não posso. Polizinho. Só posso dizer que o barracão está muito bonito, as fantasias estão bonitas e a gente vem para disputar. Você que libera ele porque o Nidja Tijuca já está entrando, muito obrigada, bom desfile, carnaval 2023, o Rio corre para a Max. Max Folia, oferecimento JB Andrade, há mais de 40 anos no mercado imobiliário do Rio de Janeiro.